O PEDRINHO O PEDRINHO Portanto não seria a melhor altura até para falar sobre estes mesmos filmes Esta box já saiu há bastante tempo Há uns bons anitos Eu depois vim adquiri-la até por um preço bastante acessível Não o pensei duas vezes, visto que até nem tinha a versão em DVD dos filmes E quando vi esta versão restaurada em Blu-Ray Não hesitei e adquiri-la logo Isto portanto vem uma box, uma slipcase A box é muito bonita Tem as letras em relevo e neste papel brilhante com a assinatura do mestre Aqui atrás isto depois vem com, já é habitual nestas edições Vir com a tradução em português do que na box vem em inglês Não é? Que fala sobre o conteúdo da box, o número de discos, o que é que traz Isto vem portanto com quatro discos São caixas pois normais Skipcase Onde vem os três filmes Vou começar por mostrar o primeiro filme Os discos que trazem os filmes só trazem mesmo os filmes Portanto não traz extras Porque inclusive existe por isso mesmo um quarto disco Este é o disco 2 Com o segundo filme A segunda parte do padrinho Aqui a parte 3 Portanto o terceiro filme Só é mau é porque no interior das mesmas não há a chamada arte interior Mas isto cá em Portugal já nos habituámos a este tipo de situações E depois então vem um quarto disco Onde vem bastantes extras Eu por acaso tive a oportunidade de ver e gostei bastante É bastante elucidativo Fala de vários documentários Por exemplo tem documentários sobre o making of dos três filmes Tem cenas adicionais Documentários sobre os locais da filmagem O storyboards Falar sobre fotografia A própria música do filme Até fala sobre uma árvore genealógica da família Carleone Cronografia histórica Perfil sobre a equipa etc Portanto a nível de extras está muito bom Está bastante complementada esta edição Como eu tinha dito inicialmente Estamos no 40º aniversário do padrinho Vai sair Tanto quanto sair muito brevemente agora Uma edição especial Sobre o 40º aniversário Mas tanto quanto sobre A nível de Digamos de Sobre os filmes Acho que são os mesmos discos Não há novidade nenhuma A única coisa que é diferente É que em princípio virá uma box maior Onde trará Acho que é um póster São dez postais E um script original do filme De resto a nível de discos Sobre os mesmos filmes Presumo até que sejam os mesmos discos Que esta versão contém Para o preço que sei que ela vai sair Que será cerca de 120€ Cá em Portugal Na minha maneira de entender Não compensa Talvez daqui por uns tempos Se realmente ainda existir essa box E estiver por um preço Bastante acessível Talvez até venha adquirir Uma questão de colecionar De resto Esta edição está muito boa Gostei imenso dela E aconselho vivamente Acho que ainda existe Pelo menos para quem quer Pelo menos ficar com os filmes Eu estive a ver Estão bastante razoável A nível de qualidade de imagem Eu o aconselho vivamente De resto É tudo o que Há para dizer sobre Esta edição Espero que tenham gostado E até à próxima E até à próxima Tchau